Meus amigos, olha no que a gente tá na frente. Ah, não é ali, é ali. Não, não, o que a gente precisa vir. É ali, velho. Não, não vai vir agora. Ué, tá louco? Rapaziada, começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal do Jada Hort, o seguinte. Hoje, mano, eu tô indo com a minha saveiro lá pra casa. E, velho, eu vou, mano, atormentar os meus amigos com a minha saveiro, rapaziada. Ué, velho. Tá louco, tô com fome, não tô entendendo. É o seguinte, rapaziada, a gente tava gravando um vídeo até agora, mano, com a Nath dirigindo a saveiro, certo? E, mano, a gente saindo de lá, a gente falou assim, mano, vamos passar no Burger King e comprar um lanche pra gente? Aí eu falei assim, vamos, vamos já de saveiro, tá ligado? Aí eu cheguei na frente do bagulho e eu não vou cronar. Tá lá, velho, eu tô com o maior fome. Vamos lá. Não, mano. Eu tô com o maior fome. Esse vídeo é o que, então? Mano, ele vai levar a saveiro pra casa. Tá louco, velho, eu tô com o maior fome. Pedindo, vamos, a gente vai no Burger King, rapaziada. Só comecei a pedir sair de lá, porque o Coronado tá assim. Ô, Pia, onde você tá indo? Mano, dá aquele jeitão? Dá aquele jeitão. Coloca o som, então, meu parceiro. Mano, coloca o som aí, porque, rapaziada, a gente vai entrar no Burger King. Mano, com o som muito alto na saveiro, rapaziada. Não, 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 não. Bota a mão no chão. O foco vai te dar capucatão. Então, bota a mão no chão. Mano, olha aqui, depois a gente vai passar o emplante do like, vai estar lotado de jeito. A gente vai passar calçando. Nossa, é verdade, mano. Rapaziada, é o seguinte, não fecha o vídeo até o final dele, mano. Porque hoje a gente vai casar com a saveiro. Vai. Mano, na volta pra casa, vai ter muita gente na rua, porque... Até no bagulho de Natal aqui em Londrina, na minha cidade, joga a segunda. Uhul. Aê, moleque doido. Chama. Aí, tipo, tem muita gente lá na beira do lago, tá ligado? Vai ser nervoso passar com a saveiro. Mano, vamos entrar aqui no Burger King. Uhul. Entrou um carinha na nossa frente, culpa sua. Aquela vez era nossa. Mano, liga no último que eu quero entrar ali, mano. Acabando com o Itaú, Itaú. Céu. Chão. O cabelo vai te botar com pressão. Bota, bota com pressão. Bota a mão no chão. Chão. O fop vai te dar capucatão. 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 Tem vocês três vezes. Bota a mão no chão. Chão. O cabelo vai te botar com pressão. Bota a thumb. Bota a thumb. Bota a mão no chão. 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 Empinei esse rabetão. Chão. Tom. Tom. Tá gostosado. Rapaziada, já chega no Burger King como, mano? Causando desse jeitão mesmo. Coronado, você tem que abrir a porta, coronado, pra gente causar. Com certeza. Mano do céu. A gente vai fazer só um pouquinho de barulho, tá? Rapaziada do céu, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Não precisa que eu chego aos seus, ninguém mais que a sucesso. Mais praticantes da Flora, hoje é de onde cedo. Fé beijata na esquerda, alcance não é problema. Bota a tua melhor calcinha, tudo de novo vai valer. Vem o dinheirolas. Coisa. 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 Mano do céu, a gente vai levar uma bronca Mano, eu imagino lá em cima, tudo tremendo A cozinha tremendo, os vidros tremendo, tudo Misericórdia, vai acabando com tudo Rapaziada, já tiramos a thumb do vidro Já começou a chegar carro, já comecei a fazer bagunça Mano do céu, já comecei a causar aqui Mano do céu, vamos aumentar isso aqui Desce o rabetão, vai! Desce o rabetão, vai! Desce o rabetão, vai! Desce o rabetão, vai! Tá maluco? Tchau! Daquele jeitão! Baixa aí, baixa aí! Ai meu Deus do céu! Mano, o bagulho ficou nervoso, né? E aí, negro? Tá na boa? Só o Burger King que quer aguentar nós, mano McDonald's vai chegar lá e não é expulso Não, cê é louco, aqui cê vai ser mais bem-vindo ainda, caralho! Chama! Deixa de jeito, então mano, cê tem como... Erguei, 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 erguei! Meu parceiro, cê tá na escuta? Tô na escura, meu filho, dá um papelão O Lelado Mandelão chegou Meu parceiro, eu vou querer fazer um pedido Mano, eu quero Ó, eu vou querer... como eu tô de dieta, eu vou querer dois Big King Dois Chifrudo Tá, pô! Eu vou querer dois Big King sem pliques O Coronado quer um pedido duplo E dois Big King mandelão sem pliques? Uns... um Big King mandelão sem pliques E o Coronado, um chifrudo Ele vai querer... Ele vai querer um... Oh, e se eu pegar aquele cheddar duplo ali? Ô, nego, cancela o meu, vou querer um cheddar duplo! Beleza, um cheddar duplo canelão É, ó, tá vendo? Nossa, velho, eu vou pegar um sorvete também, hein? Sorvete? Se você quiser que vai pagar menos, se foda! Ó, o piloto! Nega, eu vou querer um cheddar duplo E o Coronado Chifrudo vai querer um sorvete só! Tá louco? Um upper duplo também! Você vai querer um upper duplo? Upper duplo? É! Deve! Vou bagarar o som agora, hein? Ô, coloca assim com o maionese! Fala pra ele que o sorvete é aquele potinho! O sorvete é do potinho! Qual? Aquele potinho azul? É esse do potinho azul ali, ó! É! Quem ouviu, ouviu! Quem ouviu, não ouve mais! Chama! Música Deixa eu tirar o óculos pra me enxergar! Pra me ouvir! É! Oi! Opa, de boa! Não, tô enxergando! É! É! E o sorvete? É aquele potinho de sorvete! É! Qualquer potinho! O potinho que vem sorvete dentro! Dez! E cinco maionese! É! Ah, eu quero botar até cheddar! Eu quero a média só que sem o bacon e adicional de cheddar! Dois dessas então! Mentira! Dois! Suspeito! Coronado não quer, né? Cariaba! Coronado não quer! É! O Coronado quer tudo em dobro! Eu não tô ouvindo Coronado! Eu vou aumentar! O Coronado quer tudo! Hã? É! Não! É a grande! A grande veio no potinho, né? O Coronado quer mais cinco maionese! Pode dar dez! Não! Mais cinco! Cala a boca, Coronado! O Coronado ninguém tá ouvindo! Não vai comer assim sozinho! Não! Cala a boca! Põe mais cinco maionese! Oi! Ei! Ninguém tá ouvindo cheiro! Ninguém tá ouvindo! Não! Que nem tá ouvindo! Se sair amor vai sentando me olhando, se sair amor Vai sentando me olhando Vai sentando lá dentro A pera tá penetrando, se sento lá dentro A pera tá penetrando Caralho, tá bom Deixa eu beber Ela fica de quarto pedindo Eu vi o que ele falou Eu achei que você ia falar que você esqueceu a carteira da nossa cara Débito Meu débito, que ele é melhor Não, eu tenho que passar lá dentro Tchau Vocês querem ouvir minha senha, né? Eu já fiz Vocês querem ver, né? Eu vou falar pra vocês É 24301 Viu? Faltou um número, não vou falar Eles têm nove opções só Não vai tentar nem um por um, gente Retira o cartão, Nareaba Vou pegar logo ali onde pega o lanche Já vou comer, que eu tô cheio de foda É só pagar com o T3 que o lanche chega? É Valeu, né? Tamo junto, hein? Coloca um mandelão aí, coronado Eu vou aumentar aí no último Onde que aumenta? No mais? No mais, no mais Vai Mudar aqui de poto pedindo Tomar com mano Tomar com mano Tomar com mano D flights de poto pedindo Tomar com mano E aí kids Grigôi Grigôi Griggal Ah, táレ sayiní a muita Saia devagar Saia Minhoca do céu, faz tempo, hein? E desde a época do Marcelo, desde a época do Marcelo que a gente não se vê, e mesmo assim você tá dando branco em mim, falando pra me abaixar o som, é só o caos, né mano, eu só faço merda, mas tamo junto, nego, tenho que dar uma abaixadinha, galera, tá bomzinho? Tá bom, tá bom. Cala, nego, meu lanche aqui tá pronto? Nervoso, né, você viu meu som? Vem cá, vem, vem, deixa eu puxar ali pra você ver, não, não vou não, cola aí, sabe quem é ele? Minhoca! 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 Nossa! Lembra disso? Ele é o slithério? É, ele é o minhoca, viado. Slithério! Eu não sabia que você tava trampando aqui, nego? Deixa eu parar pra cá. Nossa, meu carro vai cair e bora. Nego, olha isso aqui, mano. O bagulho ficou nervoso, nego. Juro pra você. Já chegou já o meu. Mano, vamos marcar um churras, que eu vi que você deu uma tábua gigantesca lá pro Thiago e nós ia fazer um churrasco, né? Vamos combinar? Fazer um abcê também, toque. Aí, ó. Acabei de ganhar uma carnona, de uma tábua, de cortar carne. Olha, Leandro, foi bom te ver, mano. Saindo dali, ó, não meteu o som. Não, sair lá nem pra eu não. É, então já era. Tamo junto, nego, bom trabalho. Conheço. Filha da mãe, você morde meu, eu acho que eu arrebento sua cara. Corno. Corchifrudão. Você vai ver o que eu vou fazer com o seu lanche agora. Não. Não, você vai ver. Vai, eu vou magalhar o seu. Viário, eu vou magalhar o seu, sai. Vai, 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 vai. Não tem que dar outra volta. Não, vai, come. Vai, come, 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 come pra você ver. Olha, eu só mordi o pão. Eu mordi o pão. Eu vou morder sua cara. Vai, vai, vai. Olha, fala uma coisa pra você. Oi, oi. Tá aberto lá atrás. Ai, velho, esqueci. Pode fechar, nego, por favor. Mano, eu sabia que você ia comer o meu lanche. Eu vim tão rápido. Como você sabia? Velho, eu vim tão rápido que eu deixei o bagulho aberto ali, ó. Aliado, ele entregou o bagulho na minha mão. Falei, meu Deus, potei. Nossa, e eu tava falando com ele, conversando e você comendo o meu lanche. Eu sabia. Mano, eu falei, é tão forte que você quer bater a cabeça no pai, né? Nossa. Seu lanche é pequenininho do tamanho do meu, velho. Não, não. Vou comer o seu. Você fica esperto, não. Tchau, vai comer o meu. Ai, foi. Mano, eu nevei tão rápido que agora tem um monte de fila lá, ó. Ah, eu acho que a fila tá por causa que não demorou. Será? É verdade, velho. Não demorou pra caramba. Você tá maluco. Mano, vou aumentar aqui. Daquele jeitão. Ah, dá um pedacinho do seu, coronado. Morou, velho. Dá um pedaço aí. Não. Mano, você tá bom, hein? Que chove é gigante, mano. Dá mais um pedaço aí. Ahã. Vai. Não, não. Pega com ele. Mas bora, tá bom, hein? Nossa, grana, isso tá bom, hein? Isso é gigante, mano. Dá mais um pedaço aí? Ahã. Eu vou pegar uma do seu. Não, não. Só pra mordir nesse jeito, eu já... Tá bom lá, eu acho. Mano, os caras ficam balando que o som é top. Vamos parar do lado deles pra ele falar. Vamos lá gravando. Balando! Ah, desculpa! Tchau! Tá ficando pesado, coronado! Vai, 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 vai! Mano, vamos partir pra casa agora, rapaziada! Mano, só tem essa música nessa playlist aqui. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Mano, vamos passar lá no lago pra ver se tem gente lá. Vai ser nervoso. Bora lá? Bora, bora, bora! E eu também! Rapaziada, uma coisa... É o seguinte... Lá onde que a gente vai agora, tem muita gente. Tipo, é da hora a gente passar causando. Nossa, mas seria de touro! Vai ter polícia, viado. Polícia da multa de som. Vocês vão falar com a polícia. Ah, vamos. Vamos levar a multa com a polícia. Isso que a gente vai fazer. Mano, seu... Fica na direita, já que o povo tá desjuvado. Então, mas se a gente ficar na direita, aí como que tipo assim, a gente vai andar até lá? A gente vai ter que andar e entrar na frente dos calos, porque... Tipo assim, ó, demora muito pra passar pra cá. Aí que é bom, né? Causa por mais tempo. É mesmo, né? Então vamos passar pra cá. Fica na direita aí. Rapaziada, olha só o evento da minha cidade, mano. Cordeu o som aqui, velho. Você tá maluco no chão? Bota, 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 bota. Ah,hun, você tá maluco, boy. Bóu, bota, 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 cordeu o som aqui, só fica 55 Campeza, publi. i study, i study, my up… Cidade sen Indonesian… E easy. Bota a mão no chão. E é todo dia. E é todo dia, mano. Você passa... Até o Natal, até o Carabá. Você passa todo dia aqui na frente até o Natal, vai ter gente passando aí e olhando a árvore que fizeram lá. Viado do céu, a gente mora pra cá, mas vai passar pra lá, viado, é da ponte pra cá é uma coisa, da ponte pra lá é outra coisa. Rol racional, hein? Viado, demora, demora pra passar, velho. É porque daqui pra cá é mais rápido, de lá pra cá é mais devagar. Boa noite. Boa noite. Mano, vamos nessa. Você tá louco, mano. Já casamos demais já com a Caçaveira. Vamos pra casa. Porque eu tenho certeza que ele vem a multa, mano. Sabe o que eu tenho certeza? Mano, a polícia tava aqui. E eu tava tipo assim... Viado, ele viu eu com uma mão fora do volante, gravando. Gravando. Com som alto. Com som alto. Rebaixado. Viado, ele... Vai, já segura aí, coronado. Segura, segura, segura. Vamos, vamos, vamos. Vou ver aqui. Bora, vamos ver aqui. Ah! Vai na minha frente. Olha, fala pra esses caras que não são títicos. Ai, ai, que acabou, velho. Quase que o volante sai do sabão. Boa lá, vai, vai, vai. 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 Boa lá, vai, 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 vai. Boa lá, vai, 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 vai. Boa lá, vai, 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 vai. Chama. Aquele jeitão, daquele naipão. É, pra você saber, você tá ligado? Vai, 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 zoma do titi. Vai, zoma do titi. Ei, caralho. É o JF Mix, porra, porra, porra. Rapaziada, agora de verdade, mano. Qual é o carro do seu sonho? Massaveiro lotado de som ou... Mano, o GTL. Qual que você queria? Massaveiro ou o GTL? É claro que é Massaveiro. Mano, eu vou dar uma baixada, porque senão vão brigar comigo. Mano, eu saí de casa causando e eu cheguei causando, viu? Seus vizinhas são os próprios amigos, olha que legal. Ainda bem, né, senão eu já teria sido expulsa do clube da vizinhança. Verdade. Rapaziada do céu. Olha que saveiro deles, mano. Você tá maluco. Rapaziada, vocês perceberam que eu cheguei? Percebei, eu tenho um sonho de todos, todos. Vocês perceberam que eu não cheguei mesmo? Quando você tava lá na avenida, eu já escutei o... Ô, nego, fui, mano, lá no Burger King, Cassaveiro. E se você não comprou nada, insurdeceu no geral. Viado, e o pior que eu comprei, mano. Mas só foi pra mim que eu peguei nada, seu viado. Nossa. Nossa. Pessoal, o que eu peguei nada. Eu tô de dieta, mas eu ia convencer o quê? Você trouxe por assim? Não, eu sabia que todo mundo tá de dieta, aí... Aí eu não trouxe, mano. Eu não tô. Tipo assim... Eu não tô. Mas você é de metade pra você, ó. Tá louco? Tá louco. Mano, você mancara, eu parei tudo lá no Burger King, mano. Você chamou da atendente pra dançar? Viado, ele dançou, viado. Na hora que não chegou, ele dançou, viado. Sabe quem tá trabalhando lá? Cês vão conhecer o Minhoca, mano. O Minhoca? O Minhoca. Ele que me ensinou com a relação de motos, as coisas que eu não trabalhei, viado. Minhoca, viado. O Minhoca tá lá. Aí ele falou, Léo, na boa. Pode ir ou não, mano? Por quê? Dá uma baixada no som aí, ele é segurança. Daí, miado, eu falei, tá bom, Minhoca, eu vou baixar. Baixei, baixei, baixei. Pô, isso aqui. Mano, olha os caras, miado. Olha os caras. Pô, cês é cego, caralho? Tá louco? Ô, cês é cego. Se quer entrar ali na TV, cês fala. Ó, com o avanço da tecnologia que o Playstation 4 trouxe para nossas vidas, vocês estão ainda jogando com fio. Mano, você te deu uma coisa. Não adianta ter... Não ter fio e não ter bateria. Ah, entendi. Só sem bateria, ainda tá revezando o cabo, senão lá não joga. E o Boto, por que tu tá fazendo aí, Boto? Hã? Que daí vai acabar... Vai acabar lá e vai acabar lá e vai acabar lá e vai acabar lá e eu boto aqui. Ué, tá revezando os dois e vai... E por que cês não usam dois cabos? Porque não... Porque cês fumaram o outro cabo, que não tá funcionando. Os caralho, cadê esse tamanho, velho? Abre a boca. Abre os olhos e fecha a boca. Eu vou abrir aqui. Vai, sério. Abre a boca. Você vê salgado. Mano, você não sabe onde estava a sua mão. Abre a boca de olho. Não, é sério. Vai, vai. Derrama, derrama. Nossa, viado, olha que delícia. Vou colocar tudo, viado. Nossa, mané, ele culeu. Ele culeu tudo, viado. Caralho, então. Vou tentar... Tá, pega. Quer, Boto? Tô de regime que eu fazer uma dieta. Pra acompanhar o Renato. Não, top. Não, não é, tá vendo. Não, da hora. Eu souzinho. Vai na fé. Pô, deixa eu falar, Renato. Os seus vídeos aí, ultimamente, toda vez que cê tá gravando eu jogando, né? Aham. Toda vez que eu tô fazendo o quê? Jogando. Dando sabubo. Você é só dando sabubo? Qual vai pra cá hoje? Você chama a sua fiat de sabubo? Mano, toda vez que cê grava eu tô metendo o cu nos caras. Eu chego daqui e o Vitão já tá jogando joguinho. O Vitão não faz mais nada. A Vitão só joga joguinho. Eu tô jogando joguinho. Eu tô jogando joguinho. Eu tô jogando joguinho. Ô Vitão, você podia tomar vergonha na sua cara e comprar dois cabos bons pra deixar carregando os controles. Aí, ó. Boa. Cadê? Zero a zero? Ah, sei lá. Três a um. Três a um. Chama, chama então. Já tá na hora já, hein, moca? Já pode. Já pode, tá? Ó, menino hindu. Toca aquela lá, então. Toca uma pra mim, viado. Ei! Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse videozão pra aqui. Se você... Ô, dá meu lanche lá, viado. Antes você come, seu rato. Seu rato. Seu rato. Seu ratão. Vou comer. Ah, vai. Não, pera. Você vai dar pros moleques? Ô, lanche, viado. Vai dar, vai dar. Eu que vou. Oi, cara. Eu vou pegar meu lanche e vou comer lá no meu quarto, viado. Olha minha saveira, que bonita, mano. Oi, ei, ei. Pera aí. Vou até parar de andar pra dar um close. Chama no Zoom, dá um close. É. Traga uma na boca. Sai da minha frente, moleque, seu besta. Mano, então é isso. Vou pegar aqui meu lanche. O lanche é tão pequeno que você comprou cinco maionese e não vai usar nem metade de uma. Coronado, cala sua boca, que eu não tô falando com você. Viado, tem com uma batata chadreira e bacon, mano. A minha é minha? Eu vou dar pro boto, mano. Ih. Viado, eu vou dar pro boto. A sua? A minha não. A sua? Não, eu vou dar a sua. Viado, eu vou chegar com isso aqui. Eu vou fazer uma guerra. Duvido. Duvido que ele vai estar de regime quando ele ver isso aqui. Rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Olha aqui, ó. Pega, pega do coronado. Deixa a minha, viado. Deixa a minha. Pega, pô, magaia, 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 logo. Bacata, magaia, magaia. Ih, só veio uma. Cadê o bacon? Eu só veio o cheddar, porque eu falei pra deixar o bacon, porque eu não gosto muito de bacon. Não gosta muito? Vai, 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 magaia. Eu também gosto. É que ele comeu meu lanche, viado, magaia. Magaia? Magaia, magaia. Hum. Oh, filha, tá bom. Vai, magaia, magaia, pega o cheddar. Pega o cheddar. Pega o cheddar. Pô, viado, é esse cara? Ah, esse cara comeu tudo cheddar, viado. Traz, você comeu tudo lanche e sorveja, não deu nada no meu lanche? Ih, uuuh. Eu cheguei e já tava no Ronaldo. Cadê a outra? Não veio, só veio uma. Ah, nós tava com outra, não entendeu que não valeu. O coronado também quer pedir o lanche, sabe como? Tum, 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 tum. Vamos fazer nada, vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o... Se você gostou, deixa o gol. Nossa, cheddar. Shedder deles. Então é isso, valeu, falou. Pô, ru, ru. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.